Fala galera, Ziegfeld na área. Hoje é claro né galera, trazendo mais um vídeo para o Bleach Brave Souls e hoje especial summon itens galera, exatamente, conta um, hoje eu preciso e quero pegar aqueles itens que eu comentei no vídeo de atualização. Então galera, sério, eu estou aqui para pegar e eu não vou sair daqui enquanto eu não pegar nada, mentira, eu vou jogar mais os meus tickets do que qualquer outra coisa, mas hoje eu vou jogar um pouquinho de tudo, então espero que dessa vez eu consiga alguma coisa, porque o último vídeo de summon os meses eu não consegui nada, então galera, vamos entrar no game. Bom, então sem mais né galera, como é um vídeo de itens, deixa eu primeiro olhar os meus acessórios aqui, então galera, esses aqui são os meus itens atuais, eu tenho ainda 100 slots vagos para eu poder summonar, eu tenho muita coisa aqui que é só para dar upgrade mesmo, tem muitos itenzinhos ali, mas os meus itens são esses aqui, tá, tem muita coisa não, mas pelo menos eu consigo brincar aqui e ali né, conta um tá bem melhor que a dois né, com certeza em itens, então vamos entrar aqui nos sumos, e galera é o seguinte, é, a gente sabe que dá para pegar esses itens novos, mesmo summonando, ó, olha aí, o bichão falando comigo, como eu fiz na, na dois, eu vou jogar 25 orbs só nesse gate aqui, só para brincar, mas a ideia é o que galera, é, além do, olha, eu pensei que tinha brilhado, eu estava ouvindo aqui, é, além da forma da máquina, né, simplesmente a gente jogar lá na máquina, né, os sumos, a gente pode pegar os itens novos também, é, fazendo fuso, né, fazendo as fusões, então, esse vídeo é especial sumo, tá, então vou jogar todos os meus tickets aqui, ou pelo menos boa parte deles, olha, esse aqui é o que eu tenho no total, olha só, então, 3 tickets de acessório 4 barra 5, olha aí, né, que melhorou, 5 de 3 estrelas ali ou mais, e o Brave Soul ticket de item, e aí tem 148 do outro, e 2 daquele mais fraquinho, então, bom, eu vou jogar só para brincar mesmo, galera, 250 aqui do Kong, e assim, é, talvez, se eu tirar os Yuki que eu quero, eu não vou jogar todos os meus, os meus itens ali, o meu ticket de 5, tá, vamos começar com esses dois velho aqui, porque, talvez assim, eu posso reservar eles para fazer um outro vídeo, que eu vou fazer um outro vídeo, não exatamente como aqueles vídeos de item que eu faço sumonando e tal, vou fazer um vídeo mais falado, então, eu vou vir aqui e vou fazer várias fusões, que depois eu vou mostrar para vocês o que eu tenho também, então, vamos começar jogando um desse aqui já de cara, eita, vamos ver, vamos lá, hein, galera, torce por mim, eu estou buscando aqueles itens novos, azul e roxo, Dangai Yukiora, vamos ver, vai, por favor, já azul daquele, Yuki, mano, você errei, tem boletins? 4, 4, ai, que já começou mal, 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 muito mal isso aqui, ah, cara, meu Deus, velho, vamos jogar, jogar 10 desse aqui, nossa, galera, que coisa, velho, mano, você errei, tem boletim, tem tanta coisa para vir, vem logo você errei, tem boletim, fala a verdade, amor de Deus, olha aí, ó, Capitão's Robe, isso aqui é legal, mas eu queria um azul para pôr no Zaraki, ó, vem um Capitão's Robe e um Rogioku zoada lá, certo, o Capitão's Robe aqui, mais ou menos, o outro dos Arranca também dá para me usar, é, até que está indo, vamos ver, não, mas ainda não estou feliz, eu vou jogar, galera, esses 5 aqui, ó, porque, sério, tem que vir pelo menos um daqueles itens grandes, sabe, os itens que está todo mundo atrás, eu quero pelo menos um para dar uma brilhada monstra, que isso, cara, olha, veio o roxinho aqui do Zuman, mas também não vou usar, até o Tsukushima que eu poderia, mas não, e galera, será que não vai vir nada hoje? Esse vídeo, é lógico que ele é rápido, porque eu não preciso ficar enrolando demais para jogar, é, vamos, pá, 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 mas também é bom, né, dar um mistério, sabe, que Zing também é mistério, né, galera, é magia, olha lá, nada, que isso, cara, não, não faz isso comigo, eu voltei, eu podia ter jogado mais 10 aqui mesmo, né, vamos lá, não, peraí, mais 10, mais 10, não chegou nem no 100 ali ainda, não, tem que vir, um 4 estrelas aqui vai vir, desse, mano, tem 150, só disso aqui, vamos ver, também não veio, também não veio nada dos novos, nossa, era bom se desse orbs, né, tipo, colocar um item novo, ou item 4 estrelas, pelo menos, no máximo, vai saber, né, caraca, hein, Raku, não vem, mano, ó, eu dei skip, não veio, galera, de novo, já foi 150 dos meus espaços, eu não vou jogar mais 10 aqui para ficar com 98, pelo menos, ou não, tá tenso isso aqui, vai, 4 estrelas, vai, 4, 4, 4, mano, não vem 4 nesse aqui nem ferrando, velho, nossa, desse jeito eu tô enrolado, caraca, galera, mano, sendo assim, vai ter que ser um desse aqui, ó, vai, vamos mandar, acho que eu vou gastar é tudo, sinceramente, hoje é especial ticket sumo, né, tem que mandar, vamos ver se vai brilhar, ai, olha lá, tô, vai no carro, nossa, cara, que, ah, olha, eu não acho tão ruim, mas é ruim, porque esses relógios aqui até dá para usar, galera, porque, pô, se você tiver um 5 e um 4, ao mesmo tempo, dropa um dinheiro violento, como o Mano Davis me mostrou, ele pega 100k por partida daquela questzinha de dinheiro, tá ligado, nossa, ele regaça, mano, ai, cara, que coisa, velho, olha, galera, eu vou falar a verdade, eu fiquei um pouco triste aqui, mas sabe de uma coisa, eu vou jogar 150 aqui, ó, isso aqui, como eu falei no vídeo, eu joguei na conta 2, eu acho o mais sofrido de todos, é 150 orbs, né, para item, lá, brilhou, incompleto é o Guilcoo 4, verde, dá para pôr no Stark, cara, não, me acorda, Capitãs Robin Azul, aí, ó, pelo menos o Capitão Robin Azul eu tenho, já um item bom para o Zaracão, então, esse daqui, galera, ó, no 3 estrelas, ele dá 20% a mais, 4 estrelas eu não lembro, e 5 estrelas eu não lembro, mas botando ele 5 estrelas, usando a bendita daquela bolinha, né, e mutar o Bobol, joga ele para 4, e ó, filé, então, pelo menos um aqui eu já tenho, qualquer coisa eu posso até fazer ele no final do vídeo para a gente ver, então, vamos lá, ah, que coisa, velho, bom, na verdade, galera, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar, é, eu joguei um negócio tenso aqui, não veio, né, mano, vou jogar mais 10 aqui, para ficar mais ou menos, eu acho que vai tampar lá, vai encher, né, vamos ver como é que fica lá o, o tanto de índices que eu tenho, é, não veio nada também, jogar mais um ainda, e aí eu vou fazer aquele Capitão's Hope ficar 4 estrelas, beleza, vamos lá, hein, e hoje eu vou mostrar para vocês o quanto eu tenho de Power Heart, galera, vocês vão ver, tá bom, não veio mais nada aqui, então, bora lá para os ítens, ó, aqui, o Capitão's Hope azul, Strange, hein, então, vamos lá, galera, só se liga, olha, olha o tanto de Power Heart que eu tenho, sério, eu vou meter um desse aqui, só porque eu estou com pressa, um desse, não, esse aqui é muito, um, dois, é muito também, aqui, ó, pronto, já está no máximo, rapidinho, né, olha o tanto de Power Heart que eu tenho, eu estava só farmando, porque eu vou fazer muito item, nossa, como eu vou fazer item, galera, galera, posso não pegar nesse especial aqui, mas eu vou pegar, vocês vão ver, vamos lá, hein, vai, vai, olha aí, beleza, esse aqui está no máximo, belezinha, vamos ver se eu já tenho algum item aqui, e vou, não tem, então, vamos pegar um item qualquer aqui, ó, vou pegar esse aqui mesmo, vai, botar um Stranger também, botar um desse aqui, não dá, beleza, belezinha, galera, tem no máximo, então, os dois itens aqui, então, eu tenho o item que eu vou mandar para quatro estrelas, mais esse daqui, mais uma Immutable Ball, e aí, eu mando virar, então, vai virar um Capitão Hope, quatro estrelas, olha aí, que beleza, então, daqui, galera, é só fazer ele virar cinco estrelas, top, eu podia fazer agora, o que vocês acham, né, vou mandar, olha aí, magiquinha, magiquinha, isso aqui, dane-se, né, que não vem nada de especial, já é certo que ele vai virar o que eu mandei, então, vamos dar um Stranger aqui, galera, vamos ver quanto eu gasto, um, dois, poxa, só dois, ah, então, aí, por que não, né, eu acho que eu não vou ter para dar Stranger, para dar evolução, então, vamos ver, vamos ver, três desses, não, dois, e o resto aqui, beleza, nossa, já deixei ele no máximo, será que eu tenho, vai que eu tenho, né, faço um item, oxi, o que eu estou fazendo, aqui, ó, quatro estrelas, vamos ver, eu tenho exatamente o que precisa, então, galera, vocês vão ver, então, o item cinco estrelas aqui, ó, recém-nascido, eu peguei e fiz ele nascer, olha aí, que top, depois aqui, galera, eu vou jogar só aqueles oito que eu tinha lá de Bray Soul Tickets, e o último, e aí eu finalizo, e pronto, vamos lá, hein, vamos lá, por favor, tem que ser um bagulho bom para o Zaracão ou para o Ishigui, 6% de Stamina, Stamina mais Stamina, esse é o bicho mais Staminu do que eu já vi, 40 mais 24, nossa, mano, 64% de Stamina só aqui, nossa, ficou da hora, galera, ficou da hora, sério, eu vou bloquear ele aqui, porque o meu Zaracão vai estourar com isso aqui, sério, nossa, mano, só preciso tirar ataque agora, e outros Sharp, outras coisas, ou o Ishigui, mas, enfim, galera, sem mais delongas, eu acho que já está bom, está vendo, mesmo a gente não tirando nada de muito especial, dá para a gente fazer o negócio ficar bom, então, vamos mandar esses oito aqui, e agora, galera, ai, definitivamente, está no final, vamos ver, e um, brilha mais, não brilhou nada, não veio nada, não veio nada, veio outro Capitão Rope aqui, bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu não gastei todos os meus tickets, eu vou reservar só um pouquinho para os próximos, né, mas, já deu para brincar um pouco, eu não peguei nada, infelizmente, mas, olha, sinceramente, eu vou pegar mais tickets desse aqui mesmo, então, galera, eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né, e se vocês gostaram, galera, não esquece de deixar aquele joinha, e... a gente se vê no próximo vídeo, que coisa, velho, galera, lembra aquele negócio que eu falava do fechamento especial? 300 Orbs, 300 Orbs de item, porque isso aqui é realmente uma parada de... para fazer o especial, para fazer o especial, então, vamos lá, é agora, é agora, mostra para eles que eu não ganhei nada de novo, coisa, galera, fazer o quê? Fui! Fui!